Tem gente que queria, tem gente que implorava, tem gente que não queria. Mas teremos banco de reservas no Cartola FC desse ano, de qualquer jeito. Eu vou explicar pra vocês agora como que ele vai funcionar e algumas estratégias que a gente tem que pensar pra usar esse ano. Bora! Depois de 15 anos o Cartola FC implementou o banco de reservas agora no nosso game e tenho que explicar pra vocês como que isso vai funcionar. É simples, na verdade não é tão simples, tá? Tem algumas coisas que vocês vão quebrar um pouco a cabeça, eu vou explicar já já. Mas vamos lá o básico, como funciona. Escalou o teu time, certo? E aí no banco de reservas você vai colocar um jogador de cada posição, um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meia e um atacante. Beleza? Escalou o teu time e depois escala o teu banco de reservas. Algumas regras que tem que saber. Por exemplo, o teu jogador do banco de reservas tem que ser mais barato do que os teus titulares. Se você escalou um jogador de 5 cartoletas na zaga e um de 8 cartoletas, o teu zagueiro reserva tem que ser de 5 cartoletas ou menos. Ok? Importante! Não precisa de cartoletas no banco de reservas. Ele é gratuito. Isso mesmo. Pode escalar quem quiser no banco que não vai mudar nada. Só que tem essa regra. Tem que ser mais barato do que os teus titulares. A troca vai acontecer, banco de reservas, troca, substituição e tudo mais. Vai acontecer se o teu titular não entrar em campo. Ok? Se ele não entrar em campo vai ser feita a troca. Mas quando eu digo não entrar em campo é não entrar nada. Ele não pode entrar aos 48 do segundo tempo para matar tempo lá porque vai contar a pontuação dele. Exemplo. Vamos lá. Você escalou no teu time titular ali o Rafinha do Grêmio. Ok? Botou o Rafinha do Grêmio titular e no banco botou o Fábio Santos do Corinthians. Tá? O jogo do Corinthians rolou já. Digamos que o jogo do Corinthians era antes do jogo do Grêmio. O jogo do Corinthians rolou, o Fábio Santos saiu com o SG, fez um gol de pênalti, fechou com 15 pontos. Tá? Ele é o teu banco de reservas. Aí depois tem o jogo do Grêmio. Certo? O Rafinha vai lá, não começa jogando, não começa jogando, começa jogando o Wanderson, lateral direito, tá? Que tá brigando com o Rafinha ali. Tá jogando o Wanderson. O Rafinha começou no banco. O Wanderson foi lá, não foi bem, não importa o que acontecer com o Wanderson, não tem ele no teu time mesmo. O Grêmio sofre um gol, certo? E o Rafinha entra só para matar tempo ali aos 45 do segundo tempo. Ele entra, não faz nada e faz 0 pontos. Ou faz uma falta e faz menos 0,5. Vai contar a pontuação do Rafinha. Não importa se o Fábio Santos fez 15 pontos. Vai contar a pontuação negativa ou zerada ou o que for do Rafinha. O que vocês têm que saber? Vocês não são obrigados a escalar o banco de reservas, tá? Não é obrigado. Pode ser um meia, ser um atacante, ser ninguém. Tu que escolhe se vai com o banco de reservas ou não. Aí tu deve estar perguntando para mim assim, Tiago, mas se tem banco de reservas eu tenho que usar. Por que eu não vou usar? Calma que eu vou te dar um exemplo. Primeira rodada, certo? A gente tem ali algumas opções que é lá na lateral, ok? E tu te fala para mim assim, Tiago, eu escutei tu falando, escutei os outros influenciadores falando e eu vi que a gente tem que valorizar no início. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar os dois laterais mais baratos que tem. Vou de Buzanelo e vou com o Matheus Ribeiro, os dois da Chapecoense. Quero ver se os caras fizeram uma pontuação boa para mim, sair com o SG ali. Pode ser uma boa, vou dar essa arriscada e vou ver se eu ganho umas cartoletas com eles, tá certo? Escalou os caras? Estão escalados? Vamos para o nosso banco? No banco de reservas não tem nem uma opção para escalar. Não tem. Tu pode ir talvez num cara que está como dúvida e aí que entra a estratégia. Muita gente não vai nem olhar para isso, mas tu pode botar um cara como dúvida. Ou um cara que tu acha, porque ele tem informação, foi atrás de setoristas, participa do meu plano mitos, por exemplo, que eu passo as informações lá, vocês sabem disso. Surgiu informação de que tal cara vai jogar. Ou agora você sabe que o mercado vai fechar 30 minutos antes. Saiu a escalação de um time, mudou o lateral, vai jogar esse outro, já vai lá e bota o cara baratinho, custa uma, custa duas cartoletas no teu time. Pode ser uma opção. Mas, entre os prováveis agora, não tem nenhum lateral para escalar. Porque tu tem que botar um cara que seja de duas cartoletas ou menos. E não tem essa opção. Então essa é uma opção que talvez, ah, não vou com nenhum, ninguém no meu banco de reservas. Com nenhum jogador. É uma opção, pode ser. Agora vamos para outro exemplo. Você foi lá, vai escalar e fala assim para mim. Não, Thiago, eu não vou botar nenhum lateral da Chapecoense. Porque eu acho que o Chapecoense vai tomar gol do Bragantino. E pode ser que esses caras negativem ainda. Então eu não vou com ninguém da Chape. Eu quero botar laterais baratos, mas não vou com eles. Vou fazer o seguinte. Eu vou com o Lucas Ramon do Cuiabá, que pega o Juventude em casa. E vou com o Nathanael do Atlético Goianiense, que pega o Corinthians fora. Mas que é um cara que pontuava muito bem fora de casa, por exemplo, ano passado. Na reta final ele foi muito bem. Então eu acho que pode ser. São baratinho, três, quatro cartoletas. Vou me ajudar. E aí tu falou para mim assim. Não, Thiago, mas eu não quero ir com ninguém da Chapecoense no meu banco. No meu time titular, nem no meu banco. Porque eu acho que a Chape toma gol do Bragantino. E vai que os caras tomam um cartão amarelo. O Arthur é um cara que sofre muitas faltas. Vai que os caras não vão bem, negativo e perde cartoletas. Só que tu vai olhar agora a chance do teu banco. Tu só vai poder botar uns caras que são da Chape. Porque são os dois mais baratos. E aí? Mesmo assim tu vai botar. Não, Thiago, eu vou usar meu banco, não me interessa. Se são os caras da Chape, eu vou pôr os caras da Chape mesmo. Tu vai arriscar uns caras que tu acha que vão mal botar no teu time. Ou tu vai ser ninguém no banco. Que os caras podem desvalorizar. Então, meus amigos, essas são algumas estratégias que tu tem que ter. Tu tem que analisar isso, tá? Por isso o banco de reservas é muito bonito. É muito bonito em determinado momento. Talvez em alguns outros não. E agora, outra dúvida dos cartoleiros, de vocês, que essa sim pode quebrar a cabeça. E se o meu capitão não jogar? Teu ataque é Bruno Henrique, Gabigol e Marinho. Fechou? Ataque top, é isso? No banco, vou botar o Diego Souza. Diego Souza, artilheiro, pênalti, tá batendo falta. Diego Souza? Diego Souza é o nosso banco. Beleza? Gabigol, Bruno Henrique e Marinho é o nosso ataque. No banco tá o Diego Souza. Vamos com Marinho de capitão, tá? Vamos com Marinho de capitão? E aí é o seguinte, o Marinho não jogou. Sentiu, ah, não sei o que aconteceu, vai ser poupado, aconteceu alguma coisa. Não vai jogar o Marinho. Entra o Diego Souza no lugar dele. O Marinho é o nosso capitão? O Diego Souza passa a ser o nosso capitão. Tá? Muito importante isso. Se o teu capitão for ali o cara do ataque, pensa muito bem em quem tu vai botar no teu banco. Tá? Muito bem. E aí entra aquele negócio. Tá? Outro exemplo. Tu bota na primeira rodada agora o Giba. Giba Gol, Gilberto de capitão. Tá? O bom e barato, mais votado, tudo mais, joga em casa, cinco cartoletas. Ele é teu capitão. Se o Gilberto não jogar, o que tem chance, lá no Bahia sempre tem muita troca, vai entrar o cara do teu banco. Só que o cara do teu banco tem que ser mais barato que o Gilberto, porque ele custa cinco. Então tem que ser de cinco pra baixo. Pensa em quem tu vai pôr. Imagina tu botar um cara que pode negativar feio, um cara que não costuma fazer muito gol. Cuidado. E agora vamos pra outro exemplo, esse um pouco mais complicado e eu acho que vocês vão gostar. Presta atenção, tá? Tiago, tem chance do meu capitão não jogar? Tem. Olha só como funciona o banco de reservas, tá? Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Eu acho que com esse exemplo que eu vou dar, vocês vão entender. O teu ataque é Marinho, Gabigol e Bruneric. O Diego Souza tá no banco. Beleza? O que vai acontecer? No sábado tem jogo... O Marinho é nosso capitão, tá? No sábado tem jogo do Flamengo, tá? Tem jogo do Flamengo. E o Gabigol não jogou, jogou o Pedro. O Rogério Senna achou, não, o Gabigol sentiu um pouquinho, tá meio desgastado. Então, vamos com o Pedro, que pode acontecer direto essa temporada, ainda mais que o Pedro e o Gabigol, os dois estão voando. Não jogou o Gabigol, jogou o Pedro. O Diego Souza, que tá no banco, vai entrar no lugar do Gabigol, que jogou no sábado, certo? Não importa quando o Diego Souza vai jogar. Importa que o jogo do Flamengo era no sábado e o Gabigol não jogou, já entrou o Diego Souza no lugar dele, tá certo? Agora, para pra pensar. O jogo do Santos é domingo, tá? O Marinho também não jogou. Também não jogou. Não interessa o que aconteceu. Não jogou o Marinho, tá? Ele era teu capitão. Nada. Nada. Tu vai ficar sem capitão. Ponto. Tá? A troca do banco de reservas acontece por tempo, tá? Se o jogo é primeiro, entra o reserva. Se o jogo é depois e não jogou o outro, não tem mais reserva para entrar. Não vai substituir o cara do banco pelo capitão imediatamente. Vai substituir o cara do banco pelo primeiro jogador, tá? Se o cara jogar depois, se o cara não jogar depois, aliás, não troca. Tu fica sem capitão. Mais uma dúvida. Se os caras jogarem no mesmo horário, tá? Os dois jogos são no mesmo horário. O Flamengo e o Santos jogam no mesmo horário. O teu capitão é o Marinho, tá? O Gabigol e o Marinho, os dois não vão para o jogo. O Diego Souza entra no lugar de quem, Thiago? Do Gabigol ou do Marinho, que é meu capitão? Do Marinho. Aí sim. Se os dois jogos for no mesmo horário e não jogar os dois, aí tem preferência de entrar no lugar do capitão. Bom, gurizada, vocês viram que o banco de reservas parece simples, mas não é. E olha só, já expliquei várias situações nesse vídeo. Tem que prestar atenção em algumas estratégias que a gente pode usar durante a temporada. Tá certo? Isso que eu queria passar para vocês. Deixa o like no vídeo se tu gostou desse vídeo. Muito importante esse vídeo. Manda para os amigos, tá? Compartilha com os amigos esse vídeo para o pessoal entender, para ninguém se ferrar aí com o banco de reservas, tá? Que pode ser uma boa temporada, você tem que saber usar, ok? E é isso aí. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Chama a galera para se inscrever, porque assim que for sair vídeo de dicas, tutoriais e ainda mais as dicas durante o ano todo aí do Cartola que vocês vão receber. Então se inscreve e ativa o sininho. O que recebeu? Já saiu, tu já recebeu. Saiu, tu vai receber. Então, esses vídeos são importantes no início para a gente começar já voando no Cartola FC 2021. Se inscreve no canal, deixa o like e deixa no comentário se tu entendeu o que tu não entendeu. Manda aí. Vamos resenhar entre nós mesmo, entre vocês. Vão comentando aí embaixo se entenderam e eu vou trocando ideia com vocês para tirar mais dúvidas caso tenha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!